Eu vou tomar um banho agora Porque a gente já tem que Eu tenho que ir ao salão, fazer a minha maquiagem Nem deu tempo de amar o meu cabelo Mas eu vou fazer a minha maquiagem E é isso, a minha mamãe tá aqui E vamos lá, né? Vamos lá Estúdio Tem umas cadinhas Gente, olha só Babando, olha Ô, linda Eu vou fazer a minha maquiagem Eu vou fazer a minha maquiagem Eu vou fazer a minha maquiagem Que fez isso aqui Olha que lindo Isso, eu tive colaboração A gente tinha equipe aqui de irmãs que ajudaram Mas eu falo assim, a decoração toda da minha mãe Isso Ela diz que ele tava aqui na mídia O desejo do meu coração sorprendido Amei Dessa vez eu vou deixar o contato dela aqui abaixo Porque merece Gente, olha essa decoração maravilhosa Olha isso Depois eu vou mostrar pra vocês Melhorzinho aqui, tá? Ó o noivo, gente! Dá oi Dá oi Oi Mas é que tá bonito, gente Obrigado Cadê a noiva? Tá pra chegar Ah, já tá? E aí I'm thinking about you Oooo I'm wishing that you knew Oooo O que é isso? de acolhão, que dizia que ele estava fora, pensava num quartinho que estava separado, o Imbi está ali misturando o botão dele com os farinhos. Gente, parece prago, o botão do meu terno saiu agora. E daqui a pouco nós temos que entrar, gente, porque a gente é quadrinho, então... Então, legal, vamos lá, manda um beijo. Né, né, Gina está aqui na fila, ó, e olha, a princesinha vai ter que ficar, a gente estava chorando. Olha a fila, ela gosta de câmera. O que você está indo? Canta parabéns pra gente. Parabéns pra você. Eu sou a Sarah Kelly, quando era pequena, só faltou os caixinhos. Mas vai ter, ela está fazendo caixinho aqui, ó. Sarah, é você. É a mãe? Ai, então vai ser linda demais. E aí, você é linda demais. É porque você não viu a mulher pequena, eu peguei essa mulher no colo, então eu sei. E aí, você é linda demais. E aí, você é linda demais. Ai, eu não sei. quer que os fores correm posares, que vós sejais uma só carne, que os vossos caminhos sejam um, e que o Senhor seja sempre. Amém. E há um tempo para todo o propósito de debaixo do céu. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, um tempo de plantar e um tempo de colher. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de aborrecer e tempo de amar. E no tempo predeterminado, assim como o Senhor determinou a Jonas, assim o Senhor deu à irmã Neide a missão de cuidar desta família amada por Deus. Bom, Lucas. Obrigado. Obrigado. Olha os votos, irmãos. Noivo, que é Alvinide. Nessa noite, você foi a mulher que trouxe alegria e felicidade para nós. Os votos da Neide. Eu esperei tanto por esse momento, foi muita oração, muita confirmação da parte de Deus. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Quero que você saiba que esse amor, ele é eterno. Eu estarei contigo hoje, amanhã, eternamente. Te amo, que amo. Pessoal, também, e sobre tudo, os vestidos de amor, que é o vivo e a perfeição, desculpem a vida com quem amo, todos os dias. Pessoal, também, e sobre tudo, os vestidos de amor, que é o vivo e 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 o vivo. Pessoal, também, e sobre tudo, os vestidos de amor, que é o vivo e 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 o vivo. Pessoal, também, e sobre tudo, os vestidos de amor, que é o vivo e 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 o vivo Ao então dessa corrente excelente Mostrou a felicidade de cantar Mas quem ainda não cantou Pode dizer que quem é mais feliz que nós Foi um prazer cantar na vida a sua voz Se cantar é como cantamos Faz sentido, me sentimos E por isso estamos juntos E o dom divino ato de cantar Prontando agora o Drogonofe A fila da comida Falou que a comida está liberada Mas é porque, escuta, vira pra ganhar O povo está na hora E aí quantas horas? Já são 10h50 Tem gente que veio Sempre comem uma balinha Mas é porque acaba atrasando Quatro horas de atraso Tá jantando, gente Tadinho, agora que ela está comendo Agora é a hora de saborear Ficou bonito Valeu a pena Olha, gente Poblan Olha que lindo Família ali, ó Joãozinho, vem cá Contar pro pessoal Não tava nos planos Não tava nos planos de entrar com nós Não Foi assim, ela tava com uma irmã da nossa igreja E ela tava chorando, chorando E aí, Zaz pegou ela no coletro Com ela mesmo Porque ela não queria calar de jeito nenhum A Aninha não tava nos planos de entrar com nós Mas é uma pessoa, né? Ah Quer pegar o chão? Oh, meu Deus Ai, meu amor Nossa, como você está lindo, meu Deus O que é que tá ligado, gente? Não pode baixar. Não, não pode baixar não, porque a gente acabou a festa logo. Já foi tudo e dói. Sim, vai, minha filha. Mas Deus nos abençoe, morreu também. Graças a Deus. Ó, fala só. Mãe? Mãe? Fim de festa. Dá oitinha. Dá oitinha. Fim de festa, fim da Maraté. É quase a força maior. É, ó lá, ó. O povo todo ajudando a acabar a juntar as coisas pra gente ir embora. Eu estou muito cansada. Eu vou lhe falar Eu vou lhe falar, fazer a noiva falar oi no canal, porque ela não falou oi. Esperei que ela não aparecer. Ô noiva, Será que a noiva pode aparecer no meu vlog? Porque ela não falou oi no meu vlog. Oi, tudo bem. Oi, que linda, gente. Que ela ficou. Oi, oi, oi. Clica um curtir aí no canal da Sara Kelly. Oi. Clica um curtir, tá, gente? Ó, acabou já. Agora são que horas? Deixa eu ver. Meia-noite e vinte. Deixa eu ver seu nosso negócio.